Nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais um papo de quinta, começando e já pedindo para a nação querosense se ligar nesse vídeo, se inscrever no canal, dar o like e acionar a sinetinha para o YouTube não dar os vacilos que ele sempre dá e você receber os vídeos em primeira mão. Beleza? Vamos falar de Libertadores da América. Haja coração, como dizia aquele narrador iniciante. Quer saber a nossa opinião? Aqueles pitacos de garba e elegância? Então, segue nós. A primeira rodada de mata-mata já causou infarto em vários miocardios de vários torcedores. Obviamente a gente vai falar, fazer um apanhado geral de todos os jogos, desculpem, mas daqui a pouco a gente vai ao que interessa, morri, mas passo bem. Vamos falar, os brasileiros foram bem, o Grêmio vai jogar, está jogando enquanto a gente está gravando, deve passar, já ganhou de 2x0, papai Reinaite é foda nisso e vai ter um lado brasileiro na Libertadores. Dos brasileiros, só quem não passou foi o Cruzeiro Enfadonio de Mano Menezes e o Atlético, com língua presa, Paranaense. Mas em situações diferentes. Mano Menezes, que é um enganador, deve estar causando mais infartos para o mal da torcida cruzeirense, porque achar que só a Copa do Brasil vai segurar a empáfia, não está mais dando certo. E para ganhar do River Plate, amigo, só aquela bolinha que ele estava jogando, esquece. Fora que o Fred desceu a lenha depois do jogo. Já o Atlético Paranaense é um time que vem consolidando, excelente termo, consolidando a sua pegada internacional, já ganhou uma sul-americana, fez jogos difíceis, fez contra rivais fortes, que é o River Plate, na Supercopa lá, e agora com o Boca. O resultado na Arena foi complicado e eles normalmente não ganham fora, só desclassificam o Flamengo. Mas o trabalho do Thiago Nunes é muito bom, o time é muito ajeitado. Copa do Brasil, os caras vão chegar, como a gente falou. Boa participação, oitava de final contra um dos grandes, dos caras que ganham sempre, libertadores, acostumadíssimo. E o Atlético, chegando, uma hora vai bater lá, como já quase bateu. Palmeiras. Palmeiras daquele estilo Filipão, depois de uma... na ajuda do VAR. E quando a gente fala ajuda do VAR, não tem nada a ver com o clubismo, porque a gente vai falar do pseudo-pênalti ou não do Rafinha, do Flamengo. Mas é inadmissível que aquele pênalti seja dado e seja chamado pelo VAR. Aquilo é um absurdo. A diferença entre Palmeiras e o time com o nome de Avenida Argentina era abissal, e o Palmeiras depois deitou e rolou. Mas antes, né? Tava hard. A gente concorda que o time do Filipão podia, às vezes, entregar um pouco mais. Mas esse é o estilo Filipão. A torcida do Palmeiras tem que entender. Enquanto ganhar, vai entender. Né? Agora vamos falar dele, Flamengo, que conseguiu sufoco, mas conseguiu nos pênaltis. Parece que em 15 dias os caras aprenderam a cobrar pênaltis, passar pelo Emelec. E com um primeiro tempo, assim, os 25 primeiros tempos, abassalador, abassalador. Gabigol é hoje a cara e o cara do Flamengo. Impressionante como ele entendeu como funciona a magnética e sabe trazê-la pra si. Impressionante. Zagueiro, Pablo Mari, parece que joga no Flamengo e no futebol brasileiro. E Pablo Mari, que causou a um dos integrantes dos primórdios do Enós Queiroz, Vitor Carneiro, o afã de chamá-lo de o zagueiro mais lindo do Brasil. Veja só, senhoras e senhores. É, Vitor Carneiro. E causou nesse apresentador, não Pablo Mari, mas o Flamengo e Jesus, milagre de Jesus, quando o Arão sentiu, esse que vos fala que não tem nenhum apreço pelo Arão, disse, não, o Arão não, milagres de Jesus. Vamos lá. Flamengo cheio do desfalque e com dois baleados, Everton Ribeiro e Arrascaeta, um substituindo o outro, porque não tinha condição o Arrascaeta, então entrou a tipo assim, bora, com um moleque de 17 anos, entrando numa fogueira dessa. E com o Berriu, esquece o Berriu, esquece o Berriu, esquece o Berriu. Mas o Flamengo jogou com uma coisa que a torcida rubro-negra há muito tempo cobrava, alma, alma rubro-negra. Entendeu? Vamos lá. Pênalti no Rafinha. Na hora do jogo, eu achei pênalti. Eu achei. Na repetição, forçado, forçado. Mas também tem um lance no Gabigol ali, que tá. E como falaram, se o Flamengo não fizesse aquele gol de pênalti, ele ia buscar o segundo, depois o outro, enfim. Contestado, muito menos pra mim contestado do que o do Palmeiras foi chamado. Você contestar que o Esbar não foi acionado, ok. E outra, pare pra pensar, pense muito bem. Essa falta, igualzinha, sendo ou não sendo, em qualquer lado do campo, o juiz marca. Mas o Vá lá em cima, enfim, para com essa choradeira, gente. Ah, mas o Flamengo... Porque há duas semanas, uma semana, quando o Flamengo perdeu o Pemelec, a galera zoava, dizia assim, ah, não tem arbitragem, não tá na Comebol, não ajuda o Flamengo, então vai se dar mal. Aí agora, uma semana depois, a arbitragem já é. O cara é árbitro de Copa do Mundo, de final, enfim. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Os reforços voltarão, né, os que estão machucados. A maioria volta, é daqui a 20 dias só, o jogo contra o grande internacional de Porto Alegre, de Odaí Helmas, que ganhou do Nacional, muito bem ganha, o jogo tranquilo. Odaí fazendo um excelente trabalho. E será que vai ter lei do ex-guerreiro, que no Internacional faz gol pra caramba, tudo que ele não fez no Flamengo. Década de 90 será representada, nas quartas de final, com Palmeiras e Grêmio, grandes confrontos que tiveram na década de 90. E, pra torcida rubro-negra, que gosta de ir buscar lá no passado, talvez repetiu 87, campeão brasileiro. Sim, campeão brasileiro, em cima do Inter, gol de Bebetinho. Essas libertadoras vão se tornar, do lado brasileiro, um campeonato brasileiro. Ali, um G4, só que no mata-mata, né? Flamengo e Inter, Grêmio e Palmeiras vão disputar, e pro lado de cá vão vir os argentinos e não sei quem mais também. Então, assim, foi duro, os pênaltis não eram necessários, Diego Alves agarrou. Ah, Bob Farias, Esporte TV, não vai ver esse vídeo mais. Eu poderia dizer a mesma coisa que tu disseste do Fábio. Ele sempre pega um. Só que, no caso do Diego Alves, ele sempre pega um. Galera, valeu. Mais um conteúdo, um papo de quinta, onde a gente pode expor também um pouco do nosso clubismo, que aí não tem tanto problema, né? E eu quero pedir pra vocês, mais uma vez, divulgar esse vídeo, pra que esse conteúdo chegue no maior número possível de pessoas. E quero já deixar, quem chegar até agora, uma mensagem de que, na terça-feira, a gente vai ter um conteúdo novo e diferente no canal. Uma coisa bem bacana que a gente teve a ideia e que a gente vai botar para aprovação de vocês. A aprovação, literalmente, acho que vocês vão gostar do sabor. Então fica ligado, te inscreve no canal que tu recebes os vídeos em primeira mão. Valeu? Flamengo, não faça mais isso com a gente, porque coração não contenta. Beleza? É nós que é heróis. Tamo junto. Rock and roll. Tchau. 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 Tchau.